Oi, meninas! Tutupão! Tá começando agora, gente, mais um Difícil de Focar! Gente... Uou! Nossa! Ai, faz isso de novo, gente. Ele é muito perfeito, viu? Anos e anos de trabalho, tu não faz o que ele fez. Vai, faz de novo pras meninas verem. Nossa, que talentoso, que talento, gente. O meu não foi. O meu não foi. Gente, o programa de hoje não é brincadeira, é um programa sério. Vou até chegar pertinho de vocês aqui, mais perto. Pode ficar para lá. Vou até chegar pertinho de vocês, gente, para comentar com vocês. Semana passada aconteceu uma coisa muito triste aqui no programa, que eu não estou acostumada. Verdades ou mentiras apareceram nesse programa. E que tipo de blogueira seria eu se não recebesse uma outra blogueira para ter sua voz de palavra? O sol brilha para todas? Essa é a grande questão. Ela veio aqui se explicar. Ela que está muito triste. Milhões e milhões de meninas e meninos também, tudo bom, foram até as suas redes sociais para ficar acusando, querendo saber o porquê. E ela não tinha o dom da palavra. Ela não tinha internet para publicar seus stories. Ela não fez um vídeo no canal. Hoje, ela veio até aqui para se explicar. Eu sou uma blogueira que entende todas elas. É com você que eu estou falando agora. Não, você vai enrolar bastante. É com você que eu estou falando agora. Você vai ouvir essa blogueira que cujo hoje dia está aqui para se explicar. E ela não veio durante o dia. Ela veio durante a noite. Ela não quer ficar de cara com o sol. Ela veio falar debaixo da lua. Eu sei que muitas meninas estão querendo saber qual a fórmula do bronze. E no programa de hoje, um programa sério, um programa de respeito, sem apelação nenhuma, a gente vai receber uma das blogueiras mais irreverentes do mundo inteiro. Com vocês, a influenciadora blogueira Camila Bronze. Camila Roçado. Pode entrar, Camila Roçado! Cadê as palmas, gente? Nossa, olha o look dela. Sambando, Camila! Chego sambando na cara das inimigas. Eita, gente! Calma, não precisa acreditar. Calma. Calma. Fala. Fala você. Fala o meu nome errado, né, Camila Roçado. Desculpa, eu errei. Ai, eu, hein. Nossa, Camila, está diferente. O que é, amiga? Está com bronzeado. Eu me bronzei, sou carioca, né? Eu gosto de fazer bronze. Faço bronze em casa. Faz bronze em casa? É, o meu é delivery. Nossa, tem muita coisa pra fazer. Você pode sentar, Camila. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Tá? Gente, é lógico que eu não posso fazer esse programa sem chamar os meus consultores. Gente, já tem tanto tempo que a gente não se vê, né? Ai, que felicidade em receber eles aqui no programa. Quanto tempo de invadir pra ser! Gente! Ai, que saudade! Quanto tempo, né, amiga? Tudupão! Tudupão! Que saudade, amiga! Arrasou! Gente! Mas antes dessa misturinha, vamos ver a mistura ali da TV, por favor. Quem ela lembra? Quem ela se parece muito? É pela voz. Tem uma youtuber carioca muito famosa. Camila Roçado. Camila Roçado. Você já ouviu falar? Eu tive desprezia. Parou! Para o vídeo! Para o vídeo! Para o vídeo! Nesse momento, percebemos a chateação do Fi, tá? Ele ficou super chateado. A Gretchen ficou... Gente, a Gretchen não esperava que isso fosse acontecer com ela. Não. Nesse momento. Eu tentando... O Edu, no caso, tentando apaziguar a situação. Olha, carinha do Edu tentando apaziguar a situação, gente. E nesse momento... Fiquei preocupada. Ela vestiu pra pessoa errada, né, irmã? Não sabia. E nesse momento... Para o vídeo, gente, que eu tô mandando! E nesse momento, a gente só deu ouvidos a ela, porque a gente queria saber da voz dela, o que é que tinha. Vamos continuar assistindo. Não, gente, ela é uma pessoa assim que só teve um probleminha muitos anos atrás. Pra mim, ela não... Parou! 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 Que problema foi esse, Camila? Então, ela disse na live ao vivo que... Um probleminha, que teve anos atrás. É, que não. Ela deu a entender, ficou explícito, que foi eu ter aberto o meu espaço. E que é mentira. Mas a gente tá reagindo. A gente tá reagindo a esse momento. Vamos por partes, por favor. Esse problema foi que eu ia com uma colega minha pra poder fazer o bronze. Sim. Na época, manicure. Levava ela porque eu odeio fazer as coisas sozinha. Manicure e bronze. É, eu tenho uma mania de andar com sombra do meu lado, não sozinha. Bronzear as unhas. Você não gosta de sombra, você gosta de sol. Isso. Aí, ela fez amizade com essa garota. E aí, eu era... Então, a queridinha dela, a blogueira. Aquele dia do momento. Aquele dia do momento. Da live, ligava, fazia questão. Isso aí, a gente da Tijuca no trem, um sol. Pegava aqueles trem lotados pra... Já bronzeava no trem, né? Já chegava no grau. Já chegava no ponto. Já chegava no grau. Já chegava fritada. Pegava aqueles trem da mototaxi. Descia, pegava os mototaxi. Mas na Tijuca não tem trem, Camila. Pera aí. Central. Pegava metrô, trem, central. Ah, metrô e trem. Explica isso direito. Jornalista investigativa. Metrô, ela Tijuca. Que deixava na central. Na central, a gente pegava o trem. Pessoa jornalista investigativa. Entendi. Tudo pau. E tudo poeira. Tá. Aí, foi assim, maravilhoso. Até então, eu conservia pra ela. Que a gente fazia várias divulgações. Na época, se usava muito. Ela vinha do Facebook. E eu divulgava e tal. E quando ela... Na época, eu andava muito com a filé. A mulher filé. A mulher filé. A mulher filé. Que já foi muito conhecida. A bloguinha não gosta. Ela não gosta filé. Eu sou vegana. Eu sou vegana. Eu sou vegana. Não como filé. Entendi. Depois eu quero saber. Porque eu sou vegana. Eu sou vegana. Tá bom. Nada de origem animal. Então, por favor, continue. É... Aí, ela tinha os contatos, né? O pessoal da imprensa de jornal. E levou uma pessoa do jornal pra fazer uma matéria. Sobre marquinha e tal. Né? Ah, filé. Tá fazendo a marquinha do bronze. Acabou que naquele dia tinha uma outra funkeira lá. Tinha umas outras meninas. E aí, a gente fez essa reportagem. E aí, graças a Deus. Como eu falei nos stories. Vou repetir aqui. Tava no caminho dela mesmo. Tinha chegado a hora dela. Foi, tipo, uma matéria atrás da outra. E ela foi estourando, estourando, estourando. Tanto que acabou levando a forma da pioneira do bronze. Sim. Que não é bem assim. Mas, enfim. É... Ela teve a oportunidade. Ela foi chamada pra Fátima Bernard. E aí, na época... E não, tá, irmã? Que eu sou doida pra ir lá. Sim. Aí, na época... Todo mundo... Você foi chamada pra quem? Fátima Bernard. Ah, tá. Que eu falei Bernard. Ah, tá. É o sotaque, né, amiga? É o sotaque. É o sotaque, gente. Ela entende. Eu entendi. É internet. É internet. Fátima Bernard. É aquela coisa que a gente come o final, entendeu? Sim. E aí, ela foi e levou sua minha colega, sua minha conhecida. Ninguém entendeu nada, nem eu. Tô aqui sem entender. Fiquei a ver navios. Então, vamos continuar vendo o vídeo pra gente entender isso direito. Entendi. É o reaction. É o reaction. É o reaction. Tipo, que problema assim? Não precisa contar qual é o problema. Só tipo, qual o problema? Ela teve uma empolgação. Ela quis virar personal bronze. E virou. Você faz um concurso, não é? Ela não era concorrente. Porque assim, ela frequentava. Ela era minha blogueira, minha modelo. Depois se rebelou. Se rebelou, sei lá. Mas, sorte dela, ela não deu certo, né? Se rebelou como? Ué, num dia seguinte, ela resolveu fazer, mas tudo bem. Resolveu fazer o quê? Que eu não tô entendendo. Um bronze. Ela fez o seu bronze? Isso, ela resolveu abrir um bronze. Ah, ela abriu um bronze. Ela tenta de tudo, já. Que qualidade entre bronze. Ela tá na luta pra ver o que dá certo. O que que ela se acha, entendeu? Uma hora ela acha... Mas ela ainda tem esse bronze? Que eu não vi ela falar. Não durou acho que dois meses. Não sei dizer. Pode parar o vídeo. Por que você parou com bronze? Por que que só durou apenas dois meses? Eu expliquei. Como era a sociedade, a menina tem outras empresas. Eu tava começando a dar certo na internet. Então, começou difícil ali de conciliar. Porque se eu fosse realmente administrar um espaço de bronze, eu ia ter que estar lá todo dia. Eu tinha que abrir. Aí eu falei pra ela que não dava mais. E você já tinha suas outras publis pra fazer? Sim, já. Então, as publis tava começando, graças a Deus, a entrar. A divulgação. O canal já tinha chegado a 100 mil inscritos. Aí, eu foquei. Eu quis focar como foco até hoje. Realmente, eu atiro pra todos os lados. Na internet e na televisão. Acho que ela não soube explicar direito. Mas tem poucos lugares de bronze assim? Irmã, aqui no Rio de Janeiro, quem mais tem? Fui licença. Fui licença. Desculpa. Mas tem poucos lugares assim de bronze? Só pra entender direito. Não, o que mais tem aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, o que eu faço é delivery. A moça vai lá em casa. Ah, é delivery? Dá pra pedir pelo iFood. Bronze delivery, gente. Hoje a gente tá chegando. O que você achou do clipe Vai Malandra? Gostei, gostei. Gostou? A Anitta tava bonita, com bronzeado diferente? Muito, muito. Foi. Você não viu nada de estranho na pele da Anitta, não? Não. Não, ela não botou bronzeador. Ela não botou? Ela só botou a fita. Não. O iiii! Então é isso que você tá falando, que ela não usou bronzeador no clipe dela. Não. Ela só colocou fita. Deve ter colocado no máximo um olhinho. Aquele bronzeado que ela tá, então, não é da fórmula do bronze. Ah, gente, eu não sei. Eu tava lá pra saber. Eu não participo do clipe. Não, mas você falou agora. Com certeza não deve ter passado, né, irmã? Vai passar bronzeador pra você ficar gravando no sol. É perigoso. Mas muita... A Erika disse que ela passou. Ah, então se ela falou, tá falado. Mas você não acredita. Não. Ih, gente, caramba! Não vou mais passar. Tenho medo de me queimar. De novo. Não vou mais passar. Tenho medo de me queimar. Primeiro tutorial de make feito no Rock in Rio. Meninas, primeiro tutorial de make feito, ó. É só porque eu tô achando que ela não tá muito bronzeada, tá, Camila? Ó. Nossa, agora sim. Contorno. Ó. Vocês estão vendo, ó, como tá um bronze. Maravilhoso, amiga. Esse bronze tá bom pra você, Camila? Tá ótimo. Melhor que muitos que você já viu? Muito melhor. Muito melhor. Porque esse não queima minha pele. Ah, sim. Virando aqui o roxo, aqui o outro lado. Isso. Um contorno, né? Não sei se vai tá focando, ó. Olha o vício. O vício dessa pele, ó. O bronzeado. E ao mesmo tempo tá gótico. É. Ó. Tá uma coisa bem... Nossa. Ai, peraí. Parece até que tem uma queimadura. Parece? Parece. Então esconde. Ai, gente. Que forma que vocês colocaram isso aqui? Tô meio com um pouco de medo agora. Vamos ver o que o pessoal ainda tá falando? Meninas, blogueirinha, mostra o seu bronze. Vou mostrar aí, não era pra ter mudança. Mostra! 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 Tá neon, tá neon. Vê se tá neon. Gente, o público vai dizer se tá ou não tá neon, tá? Tá bom. Olha lá. Nossa, que pacotão, blogueirinha. Caramba! Que isso! Tá neon! Cadê? Tá neon, gente? Tá ali. Tá leão, gente? Tá leão. Apaga a luz, que só vai dar uma marquinha nela. Vamos ver aqui se tá neon agora, gente. Tá leão! Tá leão. Tá leão. Tá leão. Tá leão. Vê aqui, bem no fundo, olha. Não sei se vai tá focando no fundo. Se tá leão. É bem aqui, bem lá no meio. Abaixa mais. Filma de pertinho aqui. Tá leão. Vem, põe a cara aqui, Camila. Tá leão, tô vendo. Põe a cara aqui, tá leão. É. É que era um pouquinho mais fundo. Tá leão. Tá leão. Pronto, mostrei, Kingler. Bronze é a fórmula. Erika Bronze! É. Oi, meninas. Tô topol e meninos também. O sol brilha para todas. Mas a Camila disse que não. Que o produto é batizado. Dá câncer de pele e faz queimadura. É. 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 Que a venta você fez. O sol brilha para todas. Brilha para todas. O sol brilha para todas. Brilha para todas. Ai, ai! Vocês brinqueduit, gente, pelo amor de Deus. Blô, o que você achou da roupa do Edu hoje? Acho que é a roupa mais bonita, que o Edu já participou do programa. Você gostou? Que milagre que você gostou. Gostei, sim. É a roupa mais bonita. É a roupa mais educada, não tá igual a Foquinha, que veio pra se aparecer. Copiando você, né? Copiando. Não, pior, né? Que ela veio toda amostra, com o corpo todo de amostra, sendo que ela não tem nem como pra isso, sabe? Enfim, não gostei. Ela tá muito… Desculpa, mas, Foquinha, você tá vulgar. Ela pegou um laçarote, colocou na teta. Não gostei. Gente, antes de qualquer coisa, eu queria falar pra vocês que tudo isso aqui foi uma grande brincadeira, tá? Os produtos da Erika são maravilhosos. Nem todo mundo precisa concordar. Mas antes foi o que a Camila falou. De qualquer forma, vocês têm que ver, gente, o que vocês vão passar no corpo. Tomar todo o cuidado do mundo, meninas. E meninos também, tuto pueno, sabe? Vou perguntar a Anitta também, gente. Vocês podem ficar despreocupados com isso. Erika, foi um beijo. Tá convidada pra vir novamente. Camila, sinta-se convidada também. Eu acho que podia vir as duas. O que você acha? Ah, eu acho que eu gostei de falar na cara. Não tem problema. Você acha mesmo, Camila? Claro! Que vai que rola mais paz, né? A gente fala o que ela tem que falar, eu falo o que eu tenho que falar. Eu acho, porque eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra. E a Junogueira junto. A Jun também, acho que tem que ficar no meio das duas. Então, gente, Camila tá super convidada. Erika dos Bronzes também tá super convidada. É isso aí. Muito obrigada também. Meus consultores de vida inteira, gente. Obrigado. Minas Jujiba Depressão. Agora a gente vai ensinar... Ensinar. Agora a gente vai encerrar cantando um heavy metal. Wow! Heavy metal gótico. Um heavy metal rock. Obrigada, viu, Camila? Obrigada a você por... Briga mais vezes, tá bom? Porque você tá super convidada pra vir, tá? Tá bom. Obrigada, os meninos que vão estar comigo até aqui. Obrigada, amiga. É isso, podem se levantar. Que agora a gente vai pra mais um número musical que gostaram, né? E tem que fazer. Vamos ser backing vocals. Vamos tocar Iron Maiden? Vamos, Iron Maiden. São bronze. Nossa, gente, não sei nem o ritmo da música. Como é que vai ser? Bronze, bronze. Camila Rossado. E Erika, bronze. Bronze. Erika, bronze. São mais amigas. O macho tá queimada. É o bronze. Bronze! 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 Tchau, meninas! Divino Jamento do Pueblo! Até amanhã, gente! Tchau, gente! Tchau! Tchau, tchau!